Música Programa Magna Vita pela rede CNT para todo o Brasil, hoje visitando o Museu da TAM aqui em São Carlos. Nós estamos tendo aqui como anfitrião o nosso Paulo Rogério, que é um dos educadores. Ele faz a visita guiada e tem toda uma formação técnica para apresentar aqui o acervo. Estamos aqui tendo como fundo sonório uma trilha sonora escolhida pelo João Amaro, o irmão do comandante Roli. E aqui nós estamos em uma das aeronaves também de guerra, uma das aeronaves históricas. Isso, também uma importante aeronave da Segunda Guerra Mundial, o BF-109. O principal avião da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. É uma aeronave de 1943. Isso, muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. A primeira utilização dela foi usada como teste na Guerra Civil Espanhola. Hitler emprestou algumas dessas aeronaves para testar antes da Segunda Guerra Mundial. E aqui, vou continuar sua visita aqui no museu. Aqui nós temos uma aeronave que foi usada na Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Esse é o vácuo. Foi utilizado na Revolução de 1932. Essa é uma aeronave também histórica e está em condições de voo também. Eu estive presente na solidariedade de inauguração e eu assisti a essa aeronave fazer um performance inacreditável. Aqui vieram pilotos ingleses, especialistas nessa aeronave. Agora eu queria mostrar. Aqui entramos na memória da nossa Força Aérea Brasileira, né? E aqui você tem uma aeronave, uma aeronave a jato da FAB. Vamos... Então esse é o Mirage, avião francês, né? Essa aeronave a Força Aérea Brasileira adquiriu. Depois do Gloucester, né? Chegou o Mirage. Essa aeronave tem uma história interessante. Ela foi pilotada pelo piloto Ayrton Senna. Tá lá. Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, voou no Mirage. Isso. Dia 21 de março de 1989. Ele estava acompanhando, né? Mas o piloto da FAB deixou ele fazer algumas manobras. Ele chegou a fazer algumas manobras com essa aeronave. E aqui você tem uma aeronave também que faz parte da nossa aviação embarcada, né? Isso. O Grumman, o Grumman Tracker, ele tem uma história interessante também. Participou de um conflito chamado Guerra da Lagosta. Na verdade não é um conflito, seria uma tensão entre França e Brasil. Esse foi na década de 50. A França estava pescando lagostas no território do brasileiro, né? Na costa brasileira. Foi apreendido um barco da França. Aí eles mandaram... Porta-aviões? É, porta-aviões. E o Brasil começou a sobrevoar a porta-aviões com um tracker cheio de bomba, né? Então foi chamado esse conflito de Guerra da Lagosta. Bom, eu queria mostrar aqui que o museu tem uma preocupação muito didática. Aqui você tem uma colocação de uma aeronave numa situação cenográfica e extremamente didática. Explica essa aeronave. Essa aeronave pertenceu à piloto pioneira Ada Rogato. Ela fez os rides pela América do Sul, né? Então está todo... Por onde ela passava, as pessoas assinavam a aeronave. Por isso que ela está toda assinada, né? Até no diorama, para ver os mapas, tem localizações de onde ela passou. Foi até o Alasca com essa aeronave. Essa aeronave foi doada pelo Getúlio Vargas, né? A ela. Tem que ter a assinatura também do presidente aí. Então, essa aeronave tem muito importância pelo pioneirismo, né? Foi a primeira mulher a fazer esse tipo de... Qual é a origem dessa aeronave? Ela foi resgatada pelo museu onde? Ela estava em outro museu, né? Mas eu não sei dizer que o museu que ela estava, mas ela foi trazida para cá. Eu queria mostrar, e aqui, Rogério, a preocupação didática. Vamos ver, aqui é só a reprodução das anotações que estão feitas na estrutura da aeronave. Onde nós estamos aqui, hoje em dia, no museu, era a fábrica da CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Nessa época, a fábrica estava passando por uma crise da CBT, e eles projetaram o drone, que é um avião espião. Podia também carregar mísseis, né? Foi projetado para uso militar, para vender para as forças aéreas brasileiras. E esse é o protótipo? É o protótipo, chegou a voar aqui, com uma turbina, foi a primeira turbina produzida no Brasil, deste avião. Mas não deu certo o projeto, o exército acabou não comprando, né? Atrás? Atrás é o Beardog, foi utilizado também no Vietnã, esse avião em guerra. É um avião de observação. Bom, aqui nós estamos aqui com a doação da marinha. Isso, esse é o helicóptero Sien King, que a marinha doou, acabou de chegar, esse avião aqui no museu. Mais uma doação para o museu. É uma nave que foi muito utilizada também no Brasil. Agora, inclusive utilizada de forma embarcada. Durante um período, os nossos porta-aviões foram servidos por esse tipo de helicóptero. Agora, vamos aqui à parte de propulsão. E aqui também uma parte bem didática. Alguns motores foram apresentados de uma forma, desmontados de uma forma, para que haja uma compreensão dessas turbinas. Então, aqui tem várias formas de propulsão dos aviões, né? A jato, turbina, turbo-hélice, motor radial. Então, temos até motores abertos no funcionamento, mostrando como o funcionamento do motor, pela parte interna. Aqui é uma doação da GE. Isso, a turbina de doação da GE. Tem a turbina também, essa aqui é a turbina do Mirage. A do Mirage. Bom, eu queria voltar à nossa visita. Eu vou pedir o intervalo comercial e eu volto daqui a pouco mostrando o Bandeirantes. Uma aeronave que teve uma importância fundamental na história da aviação comercial e que aqui está preservada também no lugar de honra. Voltamos daqui a pouco. Música Música Música